A polícia militar prendeu na madrugada do último domingo 12 de fevereiro um homem identificado como Paulo Eduardo que estava tentando furtar um carro no distrito Rio Vermelho Bogó da Onça, município de Xinguara De acordo com informações da polícia militar no distrito a guarnição em serviço foi acionada por uma mulher informando que seu carro estava sendo furtado e que o ladrão estava dentro do carro tentando fazer uma ligação direta Quando a equipe policial chegou no endereço da vítima prendeu o elemento dentro do carro que estava estacionado em frente à casa da dona Dudu, como suspeito, é conhecido foi recambiado até a delegacia de polícia civil de Xinguara onde se encontra preso à disposição da justiça A CIDADE NO BRASIL